Hoje teremos aqui em casa o que? De janta? Um caldo de mandioca. E pra isso nós estamos descascando a mandioca. Gente, tá fácil. Sofrer pra quê? Vai, me falem. Sofrer pra quê se a gente tem o descascador da Tupperware? Rapidamente a gente consegue descascar a mandioca sem trabalho algum, sem complicação, sem dor de cabeça. Olha só, gente. O prédio já descascou a mandioca. Na faca demora pelo menos uma meia hora cada mandioca. Olha só. Rapidamente a gente já consegue, né? E aí ele vai terminar aqui toda a mandioca e a gente vai pro próximo passo. Olha lá, pessoal. Aqui a gente já descascou toda a mandioca, lavamos, cortamos, coloquei na água e agora a gente vai cozinhar. Olha lá, galera. A gente frita bem o bacon, bem a calabresa, ó. Hum, delícia! Agora vem fritando os dois, hein? Bora fritar aí, ó. Deixar bem fritinho pra dar sequência aí no nosso caldinho de mandioca. Olha lá, ó. Continua. Hum, já já tá no ponto. Olha lá, pessoal. Minha mandioca, eu já cozinhei ela, tá? Tirei já a água. E aqui, gente, como eu tô com meio que compressa, é pouco. Eu tenho aqui o amassador da Tupperware. Tá? Esse aqui, ó. Próximo amassador. Eu já venho aqui fazendo, amassando, né? A minha mandioca pro meu caldo, tá? Rapidamente, né? E de outro lado aqui, ó. Já fritei o bacon, já fritei a calabresa, já tirei o resto de óleo, né? Agora vamos misturar os dois. Olha lá, eu já misturei, tá? Vou misturar os dois. Coloquei um pouquinho de água, já. Eu já misturei, liguei o fogo pra gente apurar, tá? E aí, depois de apurar bem, aí eu vou fazer o quê? Aí sim, eu vou provar. Bacon em calabresa, vocês sabem, né, gente? É bem salgado. Então, eu falei, eu não vou pôr nada enquanto, né? Enquanto eu não provar, né, que eles... Os dois, vamos falar, os três se misturem, né? Meu caldo tá aqui engrossando. Eu vou colocar aqui um pouco de cebola desidratada e também do alho desidratado, tá? Olha lá, coloquei já o meu cebola, meu alho. Colocar um pouquinho, ó, de quem? Do meu alho poró, gente. Pouquinho, né? Pouquinho. Olha lá, coloquei também um pouquinho de cebolinha. E vamos mexer. Olha como ele já ficou mais grosso, gente. Que delícia. Muito bom, né? Eu curto, e vocês? Curtem também? Olha lá, queijinho. Pra quê? Pra nosso caldinho. Olha lá. Rápida... Rápido, né? Velocidade. Praticidade. É tudo de bom o nosso Fusion. Ah lá, pessoal, mesinha posta, tá? Aqui eu tenho meu pão, meu queijo ralado e o meu molho. Hum, vamos nos servir? E pra fechar o nosso vídeo, já me servi aqui, ó. O Fred tá se servindo agora. Hum, que delícia. Pãozinho, né? Aqui as coisas do lado. Meu queijinho já tá aqui. Gente, gostou? Curte aí, compartilha, se inscreva no canal. E até mais. Tchau, tchau. Gente, vou falar a verdade. A coisa mais gostosa de um caldo é fazer isso aqui, ó. Mergulhar mesmo, né? O pão no caldinho. Hum, que delícia. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho